E aí, gente? Ah, esse garoto é muito maneiro. Vai ser um pouco diferente, vai ser o trote pra... Oh, pra sogra. Ah, meu Deus. Combinei aqui com a Fernanda. A Fernanda salvou o meu contato como amor no WhatsApp dela. E aí? E vai colocar o telefone perto da mãe dela e vai sair de perto. Então vamos ligar lá e vamos ver o que vai dar, hein? Já senta o cu no like. Senta o cu no like. É, não pode falar. Aqui no vídeo também, senta o cu no like. Alô? Oi, Fernanda? Fernanda? Não, não é a Fernanda não, é a mãe dela. Fernanda? Quem quer falar com ela? É o Paulinho. É o Paulinho! Que Paulinho? É eu, né? Você quem? É que eu sou o namorado dela, tudo bem? Imagina, ligar um guri falando desse jeito contigo, que é a namorada da tua filha. É, foi chorar no meio, é suicídio, né? Não, não tá não, ela só tem 18 anos. Ó, 18 anos, né? É o Maquilhão. Que absurdo, alguém namorar com 18 anos. Virtualmente. É o web namorado. Fernanda, Fernanda de onde que você tá falando? É a Fernanda aí de ***, não é? É. Daqui mesmo, então? Não, ela não, ela não tem namorado. Ah, gente, a Fernanda já deve ter até transado, ela não sabe disso. Qual que é o teu nome? Obrigada, ela não tem namorado. Meu Deus, ela tá suando de frio. Mas ela não tem namorado. Calma, Vera. Já é intimidade, né? Claro, calma, Vera. Vamos conversar, Vera. Ela nunca namorou. Não, ela tá namorando eu. Nossa. Meu Deus, a Mia ia me matar se eu fizesse isso. Você é um filho da puta, ela não tem namorado, hein? Olha, ela já tem 18, ela já tá na idade dela querer o que ela quer, ué. Não tem, ela não tem, ela é só uma criança. Cara, a inocência da pessoa que fala que ela tem 18 anos, ela é uma criança. Namorei, mas eu já tinha mais de 18 anos. Gente, ela acredita mesmo que é só com mais 18 anos. Por favor. A minha professora disse ir aqui pra beijar só com 20. Casar com 40. Eu brigando com a Miaia só. Gente, a mulher ficou louca aqui. Vamos ligar de novo, mas sei não, hein? Vai ligar de novo, meu Deus. Agora vai apanhar pela ligação. Se ela vai dar um soco no telefone, vai ser feita. Vai atravessar. Oi, Loreto, Fernanda. Ô, Vera. Ô, Vera. Oi. Olha aqui a calma. Calma. Não, não tô calma, não. Deixa eu falar com ela? Não, não deixo, não. Não, ela não tem namorada. Mas eu amo ela. Nossa, arrumou uma treta grande com a Sokka. Ah, você tá muito ciumento. Melhor sogra essa, né? Ah, não tenho ciumento. Já manda tomar no... Não tem namorada. Ela nunca saiu nem de casa. Nunca saiu nem de casa, pô. Ela não estuda. É cárcere privado. Como que você sabe o que ela faz? Ô, sem a calma. Você tá gritando por quê? Eu tô gritando porque eu tô gritando. Ela não tem... A mulher parece que já tá quase chorando. Sim? Ela não grita. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, cara. Ó, seguindo. Tem um homem ligando falando que namora a minha filha. E aí? Não fazer o quê? Ela tem 18 anos. E ela vai chorar. Você é um filho da... Ó, você respeita a minha mãe porque você tá xingando a minha mãe? Não, ela não é seu namorado. Vai pro caralho. Vai pro caralho. Eu amo ela e eu vou ser querendo ou não, eu vou casar com ela. O pai dela vai chegar já já. Ele vai falar... Ó, pronto. Vai te virar com o pai dela. Ó, você tá bom, sogro. Você só tá me xingando? Foi pra banho. Ela vai começar a chorar. É a mãe que decide se a filha tem namorado ou não, né? Ah, não tem namorado. Nossa, velho. Atacou. Não respeito, não respeito. Eu não tratei ninguém com falta de respeito. Eu tô ligando aqui pra ela, quero conversar civilizamente. Civilizamente? Eu vou casar a sua vida inteira. Eu vou casar. Não, não vai amar ninguém. Não vai amar ninguém. Não precisa ser amado. Nossa, já arrumou até a família. Ela já arrumou até a família. Vai o Plínio, o nome dele vai ser Plínio. Que Plínio, cara? Não vai ter Plínio nenhuma. Vai ter Plínio nenhum. Vai, Fitch. Não vai, não vai. Vai. Ô, moço, vai tomar no cu, moço. Ah, vai ser. Você tá me irritando já, hein? Vai você. Eu vou ter que viver o amor escondido. É Rumi e Julieta. Rumi e Julieta atual, né? Sim. Ó, relaxa. Não relaxo, não. Qual é o meu nome? Meu nome? É Paulinho. Paulinho, de onde, moço? Pelo amor de Deus, moço. Eu vou até ir partando. Pelo amor de Deus, moço. Pô, vai partar por quê? De raiva de você. De raiva? A mulher fica muito louca. Vai sim, vai casar eu, ela vai ser Paulinho. A mulher deve estar passando mal já. Tadinha. Não vai falar não, mentira. Vai? Mentira. Mentira. Vai casar e a gente vai ter o Plínio. O Plínio. Que Plínio, caralho? Viado, mas ele quer namor... Sim, ele quer namorar sua filha. Sim, para questionar. Você tá protegendo demais ela. Gente, viado não é ofensa também. Não, não preparo não, porque ela nunca saiu. Como é que ela tá te namorando? Ela nunca saiu de casa. Pô, eu faço o quê da vida dele de casa, meu? Fica trancado, né, pai? Fazendo o quê? DJ. DJ. Então, vem na minha. Vem na minha. Não, não vai ver filme, né? Vamos? Moço, pelo amor de Deus, moço. Eu quero mandar você ir pro caralho, não. Tu já mandou, né? No caso, tu perdeu a parte que tu já mandou ele pra tudo que eu quero. Não, não é da igreja, nada. Quem não é você, porque fica xingando esses parados. É isso aí, ó. Não pode. Sim, eu sou muito católica, em nome de Deus, vai tomar no seu cu, por favor. De você, moço. Ela não tem namorado, só que é mentira. Ó, não tem problema nenhum de eu amar uma pessoa, e a pessoa me amar, ué. Ah, moço, eu filho da puta, seu viagem, seu cachorro. Não liga mais, eu vou desligar. Ah, eu amo a Fernanda e é isso aí. Pois é. Tira, não ama. Você quer levar, eu vou casar com ela. Não, não vai. Não vai, moço. Cara, essa tira ia ser muito doida. Olha aí, ordinaria cachorro. Ordinário cachorro. E prender por quê? Porque você tá de abuso. De abuso, como é que é? Eu tô ligando pra ela, não sei por que você pegou o telefone dela, e xerida. Eu nem atendo essa porra, hoje tocou aqui, eu fui até... Ela tá desesperada. Que loucura. Você não tá sabendo de nada. Eu vou dar porrada em você e ainda vou dar porrada nela ainda, moço. Ô, eu amo ela. What the fuck? Não, eu vou bater dela, eu vou fazer denúncia. Fernanda! Fernanda! Fernanda, quem é esse moço, Fernanda? Olha, eu não tô achando graça, Fernanda. A Fernanda deve tá rindo. Calma aí, meu amor, aí, rapidinho. Quem é esse homem, Fernanda? Meu Deus! Eu te falo, eu te amei. Moço, para com isso. Eu tô dando até umas caras. Nossa, tá até apanhando a Fernanda já. Meu Deus! O que é esse caralho? Ó, para de bater no meu amor. Para de bater no meu amor aí, hein? Por favor, eu falo que é mentira, hein? Anda, Fernanda! Moço, pelo amor de Deus, é mentira sua, não é, moço? Não é, eu vou ter namorado ela. Ele continua, né? Tô passando mal, pelo amor de Deus. Você sabia que ela gosta da anaconda mineira? A anaconda mineira! Como é uma anaconda mineira? Prefiro não imaginar isso. Prefiro não imaginar. Ele... Ó, então faz o seguinte, chama ela e a gente combina. A anaconda mineira. Não, 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 já tá bem calmo agora. Você é viado, a sua voz é de mulher. Você é uma moça. Não foi isso? Moço, você é viado. Você não quer namorar minha filha. Não, 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 não. Eu tô amando uma mulher, hein? Pegadinho. É viadinho, sim, tem certeza. Ah, é? Pergunta para ela aí da anaconda mineira. Ih, nossa senhora. Meu Deus! A anaconda mineira é o meu pênis. Pá, agora ela se emputece. Nossa! O grito, velho. É o pênis dele. Agora tá rindo, tá se rindo. Tá? E a outra tem puto tecido. Ah, seu filho da puta, seu viado, seu cachorro. Tá nervosinha? Você ia te dar tanta... Tô. É, fica aí, pode estar nervosinha que eu tô suave. Eu tô suando de raiva de você. Tô suave, é baguio, tá ligado? Baguio. Aham, vai tomar no lugar. Não vou tomar no lugar. Cara, coitada, cara. Deveu de novo. Meu Deus. Meu, ela é doente, meu. Eu quero falar com ela, não contigo, entendeu? Grita de um lado, grita do outro. Agora ela tá chorando. Agora ela tá chorando. Pelo amor de Deus, eu sou venho por infartar, moço. Tadinha, eu já tô ficando com o periódico. Eu acho que ela vai tratar. É bom que a gente namora ela mais fácil. Você é viado, você não faz nada, você nem trança, moço. Você nem pinta. Você é viado. Você nem trança, nem pinta o tempo. Você nem pinta o tempo. Caraca. Que desgraçada. Você tá mentindo pra mim, Fernanda. Já mantive relação sexual com ela duas vezes já. Que mentira. Logo vai nascer o Plínio. Cara, coitada, cara. Moço, eu tô passando mal, pelo amor de Deus. Por favor. Eu tô implorando. Eu tô implorando. Coitada da mulher. Você caiu na pegadinha do trote pra SBT. Pra SBT, ele mente ainda. Ah, pra SBT a pegadinha. Que ódio de você, moço. Nossa senhora, eu vou até infartar de tanta água. Meu Deus. E você e a Fernanda, não sei qual diz o senhor. Eu também vou continuar amando ela, tá? Não amo nada, mentira. Mentira. Mentira, senhora. Já se abafou. Já se abafou. Agora já tá toda, toda. Eu achei muito genial. Ele continuava com o negócio, ele ouvia a guria apanhando, sei lá. E ele não dava risada nem nada, ele continuava. O vídeo foi muito engraçado. Sério, foi um dos melhores que eu já assisti até hoje. Tipo, teve graça, sabe? Eu não conseguia parar de rir.